Pois é, Siqueira, olha, o morador de rua, aliás o corpo do morador de rua, identificado apenas como Galeguinho, ele amanheceu na rua Messias de Gusmão, na Pajussara, assassinado com tiros nas costas e na cabeça. A polícia solicitou imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais para tentar identificar os criminosos ou o criminoso, a pessoa que matou o jovem de aproximadamente 25 anos. A informação que nós obtivemos é que Galeguinho cometia pequenos furtos aqui na região. A polícia espera agora que alguém que tenha presenciado esse assassinato possa ligar para o 181 e passar informações que possam identificar os assassinos do Galeguinho, do conhecido Galeguinho, morador de rua aqui da Pajussara. Siqueira Júnior.